E aí galerinha do YouTube, beleza? Estou aqui filmando com o Poco X6 Pro A câmera tá em 4K Tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês verem a qualidade da imagem e tal Olha aí como a imagem é boa Pra quem tá querendo comprar o Poco X6 Pro, pode comprar porque vale a pena, mano Vou dar um zoom E galera, é o seguinte Eu não vou editar esse vídeo Do jeito que eu tô gravando aqui eu já vou subir pro YouTube em 4K Pra não perder nenhuma qualidade Beleza? Vou dar um zoom aqui O pôr do sol E é isso, pessoal Vou gravar em um lugar melhorzinho depois Pra mostrar pra vocês E ficar bem nítido Olha aí Se inscreve no meu canal, deixa um like E tamo junto